Vamos ver 11 comandos do TCP Dump para análise e diagnóstico de redes. O TCP Dump, que é uma das ferramentas mais antigas de linha de comando que a gente tem para capturar e analisar os pacotes da rede, ele é ideal para uso em servidores, sistema sem interface gráfica. Ele permite que a gente veja o tráfego que passa por uma interface de rede específica. Como estamos buscando uma interface de rede específica, o primeiro comando que eu queria mostrar para vocês é como listar a interface. Então a gente faz assim, TCP Dump, traço D, marúsculo, e ele lista as interfaces. Dessas que eu tenho conectado aqui, eu ainda quero saber por qual interface os dados estão trafegando. Então a gente pode testar uma por uma ou fazer dessa forma aqui, TCP Dump, traço I, coloco N. Eu vou colocar só um C dessa também para a gente pegar os 10 primeiros pacotes. E aqui eu consigo ver de forma mais rápida que estão trafegando para a interface TH0. Então a gente vai fazer assim, vamos filtrar ela especificamente. TCP Dump, traço I de interface, e agora eu coloco o nome da interface da forma como eu vi ali. Repare que nem sempre será TH0, às vezes pode ser um outro nome para a sua interface. E ele já começa a imprimir na tela todos os dados que estão trafegando. E geralmente é um volume de dados muito grande. Então como é um volume de dados muito grande, outra dica que eu queria mostrar é como a gente faz para salvar isso aqui em um arquivo de captura. A gente pode fazer assim, TCP Dump, traço I para a interface, seleciona a interface que eu quero e coloco o traço W, minúsculo, e o nome para o arquivo, o arquivo de captura .pcap, por exemplo. Eu vou colocar também o traço U, que aqui já é opcional, que é para ele não salvar buffer, ele já vai salvar imediatamente no arquivo. Isso aqui é mais útil para garantir que os dados sejam salvos em tempo real. E Enter. Aí eu estou salvando nesse arquivo de captura .pcap aqui. Isso aqui também eu posso depois salvar esse arquivo e importar no Aurexar que faça uma análise com o software de interface gráfica. Se eu precisar, por exemplo, aqui depois ver o arquivo que eu salvei agora, eu posso usar a opção R. Traço R e o arquivo de captura. Aí eu leio do arquivo. Geralmente, como são muitos dados, um volume grande de dados, a gente está analisando conexões, outra dica que eu queria mostrar é como a gente faz para filtrar por um host uma porta, por exemplo. Então a gente faz dessa forma aqui, tcpdump, traço I, a interface que eu quero, né, eth0, e aqui eu coloco o host, por exemplo. Eu vou colocar um IP, ó. Estou aguardando a conexão desse cara, então eu vou filtrar por ele. Colocar N, port, colocar a porta 1521, por exemplo, porque eu estou aguardando uma conexão nessa porta. Enter, já começou a filtrar lá, dá um espacinho a mais aqui, ó. E eu vou chamar esse cara para um Teonet. Ó, Teonet já estabeleceu lá, ó. Deixa eu sair ali. Então a gente pode fazer uma análise bem rápida aqui, eu consigo até ver o handshake, ó, pelas flags, ó. Sim, sim com um pontinho assim, eck, e o outro aqui é o eck. Depois essas aqui são as flags de finalização, ó. Fim com eck, né, e fim com eck novamente. Podemos fazer uma análise bem rápida do que ele pegou aqui, ó. É o timestamp, é o tempo, né, o datagrama IP, aqui o host de origem e a porta de origem, aqui o destino, ó, host de destino e a porta de destino, que eu conectei, que é esse servidor aqui, a flagsim, indicando o início de conexão, a sequência TCP, o tamanho da janela TCP, que são o volume de dados que podem ser trafegados, e as opções, ó. O MSS, que é o tamanho de segmento, ó, 1460 bytes, esse NOPE aqui é NOOPERATION, né, só para preencher. O WSCALE 8, que é esse WSCALE aqui, ele é uma função do protocolo TCP, ele é uma extensão, ele permite aumentar o tamanho da janela de recepção, além do limite original de 65K. Ó, NOOPERATION de novo, NOOPERATION. E esse ECOK, que é o ECSELETIVE, isso aqui ajuda mais, é uma técnica, né, de eficiência na transmissão de dados. Ele ajuda a reduzir a quantidade de dados que estão sendo retransmitidos, né. É o remetente informa para ele os dados que ele recebeu, e assim faz uma otimização, né. E o tamanho, no caso aqui, zero. Então, isso aqui acaba sendo muito útil para a gente filtrar uma conexão específica, onde a gente está testando, ver se está passando pela rede, por rotas, por faros, por dispositivos de rede, por exemplo, né. Deixa eu limpar a tela aqui. Uma outra opção útil para a gente filtrar, é filtrar pelo protocolo específico. A gente pode fazer assim, ó, TCP Dump, traço I, colocar a interface que eu quero, e vou filtrar o protocolo que eu quero, TCP, por exemplo. Ó, vai vir tudo agora, que é do protocolo TCP apenas. Eu deixei um ping rolando aqui, então eu posso filtrar por ICMP. Vou pegar só dados do ICMP, por exemplo. Assim eu vejo só as informações que estão chegando do ICMP. Ali, por exemplo, aqui a mesma coisa, ó. Ó, timestamp, né. Ele traga a MP. E aqui, ó, ICMP echo request e o reply. Aqui tem o ID dele, a sequência e o tamanho em bytes também, né. Isso aqui é útil para a gente filtrar especificamente e não poluir muito a tela, né. Como a gente está verificando conexões, muitas vezes a gente está fazendo uma filtragem de um tráfego web ou outros dados que a gente precisa que sejam legíveis para o ser humano, a gente pode também puxar as informações no formato ASCII. Então, fica assim, ó, TCP dump. Traço ID interface, interface que eu quero. Eu vou colocar o protocolo também e coloco o traço A para ele trazer no formato ASCII. Eu até vou fazer um teste aqui antes para a gente visualizar, só com o protocolo TCP, por exemplo. Eu vou fazer uma chamada para uma URL. Deixei aqui, ó, nesse outro terminal. Então, eu vou fazer essa chamada com curl. E eu chamei. Veja que ele listou, ele já pegou a comunicação, né, e mais relativo à conectividade. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, agora, deixa eu deixar preparado de novo a URL. E eu vou aqui no meu filtro, colocar agora a opção A, maiúsculo, que é para trazer no formato ASCII. Vamos ver a diferença aqui, ó, vou chamar de novo a sua URL, ó lá, enter. Chamou, ó, repare que ele traz muito mais informações. Agora, trouxe conteúdo legível para o ser humano, né, trouxe no ASCII, né. Ó, repare que aqui, ó, esse pontinho são cartéis não imprimíveis. Esse aqui são cartéis imprimíveis. Ele traz muito mais informações. Isso aqui é realmente um formato muito útil de teste, quando a gente quer inspecionar um conteúdo de pacotes com texto, solicitações HTTP, e-mails, né. Vamos ver o que mais que a gente pode dar uma olhada aqui. Já que a gente está falando de detalhes, a gente também pode ver o modo verbose. A gente pode fazer assim, ó, traço V, por exemplo. Esse V é para trazer mais detalhes. Ele vai trazer tempo de vida, identificação, comprimento total, vai trazer as opções do pacote P, né. Mais opções do pacote P. A gente, além de botar um V apenas, a gente pode colocar dois Vs, que ele vai trazer mais detalhes ainda. Além dessas opções que a gente comentou, ele vai trazer também a soma de verificação, integridade dos pacotes, né, verificação do cabeçalho IP e CMP. E tem a opção estendida ainda desse V, que é o terceiro V. A gente consegue ver informações relacionadas a NFS, SMB, mais questões relacionadas a sistemas de arquivos, né, compartilhamentos. Mas se você não precisar de todas as informações, até o ideal é que você não coloque, porque senão vai poluir demais a tela, vai poluir demais as informações, vai dificultar mais a sua análise, né. E como a gente está fazendo análise de conexão, de conectividade, eu queria trazer também uma dica de a gente verificar em nível de link. A gente fala assim, ó, TCP dump, traço E. E o que ele vai fazer aqui? No traço E ele vai trazer as informações do cabeçalho do nível de link. Em rede de internet, por exemplo, vai trazer o endereço de origem, destino, protocolo, o tamanho, trazer tudo aqui, né. Repare que trouxe já os endereços MAC, porque ele foi avaliar em nível de link, né. Ó, rede de internet, né, do tipo IPv4, o tamanho aqui, ó, do pacote do Ethernet. Então ele traz as informações a nível de link. Às vezes é muito importante utilizar isso aqui para teste, que muitas vezes é negligenciado esse teste aqui. Em rede 802.11, por exemplo, ele vai trazer o campo frame control e todos os endereços do cabeçalho, né. E o tamanho do pacote também. Outra informação útil para que a gente pode dar uma olhada aqui, seria para ver relacionada especificamente ao TCP. Deixa eu começar o filtro aqui, ó, TCP dump, traço I, interface, já vou filtrar a interface, filtro por ela, né. Que é o traço S maiúsculo, que aqui vai trazer a sequência TCP absoluta, não relativa. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Eu vou filtrar também pelo pacote TCP, por pacote TCP, ó. Deixa eu fazer um filtro assim, por exemplo. Deixa eu chamar o teu net novamente e vou gerar uns dados aqui. Aqui, ó. Repare que agora ele está trazendo um número de sequência TCP relativo. Isso aqui é bom para a nossa visualização. Mas quando a gente precisa ver um número absoluto, geralmente é mais útil para desenvolvedores, engenheiros de rede, que precisam entender exatamente como os números de sequência estão sendo usados, né. E até para identificar problemas específicos de retransmissão ou perda de pacotes, a gente coloca o traço S maiúsculo, que é o que ele vai trazer. Deixa eu gerar novamente dados aqui, ó. Ele vai trazer agora a sequência absoluta, que é a sequência real do TCP. Ó, sequência EC também. Então, para isso que é útil, essa opção traço S. E como a gente está tratando de dados, uma opção que eu gosto muito, que eu queria mostrar para vocês também. Deixa eu só subir o filtro de novo. Traço I. Sempre coloco assim a interface que eu quero filtrar. Que é a opção de colocar o X maiúsculo. O que ele vai fazer é o X? Ele vai exibir tanto o cabeçalho quanto o conteúdo dos pacotes em formato hexadecimal e ASCII. Então, a gente fala assim, ó. Enter. Olha ali, ó. Repare que agora ele trouxe ASCII e também trouxe em hexadecimal. Deixa eu parar aqui, por exemplo, aqui, ó. 10 do hexadecimal é 16. Então, aqui é o 16º bit do protocolo, do pacote. E aqui pode conter os dados do pacote, informações. E aqui, ASCII, né? Esses pontinhos são caracteres não imprimíveis. Era isso que eu queria mostrar basicamente. A gente tem muito mais opções, mas acaba ficando muito mais complexo. Isso tenderia demais. A gente poderia, por exemplo, ver se a gente tem VPN, se a gente pode buscar lá pelo Security Association, identificar o SPI, o índice, né? Então, se você tem uma chave privada, você consegue abrir os pacotes ESP, por exemplo. Acaba não sendo tão indicado, porque se você tiver uma chave privada e expor aqui, acabará ficando visível para outros, né? Mas, em suma, era isso que eu queria mostrar por hoje, pessoal. Espero que aproveitem bem esses comandos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.